Fala galera, beleza? Meu nome é Rodrigo Camacho, hoje a gente vai aprender a Aline ela tem 15 anos, ela já tem uma escoliose, faz dois anos que ela tem escoliose ela trouxe alguns exames pra gente verificar, pra gente cuidar dela ela joga badminton, ela tá entrando num nível profissional de badminton então a gente quer cuidar dela não só dessa escoliose, dessas dores por causa do esporte mas em qualidade de vida, em postura e fazer ela também prevenir lesões mais futuras que essa escoliose pode ir criando, tá bom? Tudo bem? Tudo Me conta, o que te incomoda mais? Eu tenho, como eu jogo badminton, eu tenho muito impacto na escápula, principalmente aqui eu sinto muita dor, e agora tá um pouquinho mais fraco, só que eu também tenho muita dor no quadril Tudo no badminton com a direita? Sim, então por isso que o impacto também é maior no joio esquerdo, porque todo movimento é com a perna direita Você para, corre, sempre na frente e na perna direita? Isso Tá, quanto tempo você joga por semana, por dia? Por semana, normalmente umas quatro vezes por semana, de duas a três horas, certo? É, aqui também, a parte de cima do pescoço, porque eu fico muito tempo assim jogando quando você faz o momento e eu sinto tudo, depois fica doendo bastante aqui Tá, se sente reta? Não Não? Não? Consegue se ajeitar? Não, se sente assim, talvez assim Melhorou? Ó, por mais que ela tente se ajeitar, ela não fica tanto quanto ela gostaria, tá? Você tá vendo que toda vez que você para, de pé, você para já com o pé mais pra frente do outro, ó, tá vendo que não encosta? Entendi Entendeu? Por que não encosta? Porque a rotação do quadril dela tá muito grande Ó, vou tentar explicar pro teu corpo que tá fazendo, tá? Talvez você já, como você já fez aí, beijei, talvez já tenha explicado isso, tá? Mas tua cintura tá muito rodada, entendeu? Ele faz isso pra frente Pra não ficar acomodando tua perna, teu pé, o teu joelho, ele dá um passinho E aí ele relaxa Por isso que você já para com essa perna pra frente, tá? E pra você não ficar, se você pensar reto, teu corpo faz isso Pra você não ficar olhando pra lá, ele busca, o corpo sempre busca o tempo todo por linha do horizonte Ele faz você olhar as coisas reto, independente do resto do teu corpo Então pra você não ficar olhando pra lá, olhando aqui, ele torce toda a parte de cima e você fica com um passinho E aí no badminton, no que você faz de esporte, você usa mais dentro do ombro Então você vai cair cada vez a rodar mais isso aqui por frente, entendeu? Uhum Cadê uma rodadinha aqui, né? Tá bom? Abaixa pra mim O que que der Porque a coluna dela faz isso É, dá pra beber Tá? Ela tem uma escolhosezinha já legal, tá? Pode subir devagar Incomoda? Não Não Então, pra ele tentar te manter um pouco mais reto, ele tensiona todo esse lado muscular Por isso que na hora que você agacha, aqui parece mais alto, tá? E aí ainda quando você para, você para com a perna mais pra frente pra tirar a pressão do lado direito Que é onde ele tá caindo, onde tá doendo mais A gente tem que ir cuidando Isso, se você for deixando conforme os anos Por enquanto, é uma curvatura já, não tá reta, mas é uma curvatura leve, tá? Mas se a gente não for cuidando, isso vai cada vez aumentando mais até o momento que ele estabiliza Estabilizou É aí que começa a machucar de verdade Você começa a pegar disco No meio da articulação E aí você pode ter uma área de disco, dor ciática E isso vai piorando Eu vou te deixar 100% reto? Não sei Vai depender muito do teu corpo Com a tua idade, pode ser que isso melhore muito Vai melhorar, tem que melhorar Porque eu tô te trazendo mais pro meio Mas eu vou te deixar 100% reta No próximo horário X vai estar zero? Não sei Minha função é te dar mobilidade Relaxar um pouco Fazer o teu corpo trabalhar melhor Se eu tô te dando mais mobilidade Relaxando a musculatura Deixando a articulação no lugar Não tem porque ele ficar travado O músculo inflamado e dolorido Então ele vai, aos poucos, passando a tua dor Tá bom? Vamos mexendo isso aí? Tá bom Deixa bem solto pra mim Incomoda no lugar? Não Não Não? Fazendo assim incomoda aquele lugar que você se sente mais doido normalmente? Eu só sinto uma pressão aqui Tá, ó Só com o direito ou esquerdo também? Mais com o direito Mais com o direito? Isso aí Isso aí A musculatura é de um lado muito mais tenso que o outro Percebe? Uhum Bem mais tenso aqui Sim É normal É o jeito do teu corpo adaptar isso O bom não é A gente tem que ir melhorando e soltando isso aqui Tá bom? Uhum Minizinha Respira fundo Solta o ar Mais um De novo Respira Solta Lindo Tudo bem? Uhum Muito bom Bem vindo à tiropraxia, hein? De novo Respira Solta Ótimo A gente rola bem para baixo, tá? Uhum No começo De novo Solta o ar Tudo bem? Uhum Por outro lado Segura aqui Esse lado vai mais fácil, né? Lembra Apesar desse lado ser o mais dolorido O teu lado direito O lado esquerdo que tá compensando Lembra que o músculo é muito mais tenso Então ele segura E aí fica mais difícil o ajuste, tá? Por isso que a gente tem que trabalhar sempre os dois lados Tá bom? Barriga pra cima Levanta a cabeça Se sente reta Se sente reta Vamos de novo Não sei Esse é o meu reto Tá vendo, gente? A diferença? Pra ela, ela tá reta, tá? E a gente acabou de ajustar a lombardela Ou seja, é um processo Ela tá assim já de um mínimo a dois anos Que é quando ela começou a sentir dor Talvez já uns quatro ou cinco anos que vem acontecendo Esse processo com ela De ela começar a ser curiosa Então não vai ser de uma vez nenhum ajuste que a gente vai resolver Tá bom? Eu preciso de ver mais vezes? Tá, tá? Hoje é só o começo do tratamento pra gente começar a acertar isso Tá? Mas você percebeu de vez aqui, né? Dobra aqui pra mim Isso, se abraça Vem comigo Respira fundo Solta Ótimo Tudo bem? É Respira Melhorou, continua um pouquinho Foda, mas melhorou Perna igual a mão Perfeito Incomoda igual? Hum... Melhorou Melhorou um pouquinho pro direito? Sim Melhorou aqui a cabeça Isso Pode soltar a mão Nossa, alguma coisa incomodasse, né Luísa, tá? Tá bom Tá tudo mais pra esquerda aqui Você sente? Sinto Como se as abertas delas te façam todas isso Pro lado esquerdo Pra compensar isso curioso mesmo No chá, olhamos coisas mais reto Então, como é o hongo que roda mais Cabeça roda pro outro lado Tá? Podemos? Uhum Respira fundo Solta o ar De novo Mais peso Solta Ótimo Tudo bem? Despera, solta o peso na mão Muito bom Tranquilo? Uhum Só virar de lado e sentar Sempre... Não Como? Ó, virar de lado Perna pra fora E aí você senta Isso É isso aí? Não, foi outro Tá bom? Sempre foi levantar Fira assim Tá bom Tá bem? Uhum Então O que a gente fez Tá? Lembra? É... Teu quadril aqui um pouco rodado Né? Então, ó O saco um pouquinho pra cá Desenho muito Você vai pegar lá meu desenho Aí a gente mexeu na tua pelve Essa aqui, ó A ideia foi abrir um pouquinho espaço E essa aqui descer um pouco Tá bom? Sua lombar Ela acaba fazendo isso Lembra? Lá no raio X E aí ele sobe reto Tá? A gente vai ter que começar aos poucos E puxando ela um pouco mais reto Tá? Não mexer ainda hoje nisso É muita coisa pra gente mexer de uma vez Tá bom? Só estabilizar seu quadril Vamos ver como você fica Você não tendo dor Ficando bem Tendo uma maior mobilidade A gente começa a mexer na tua lombar também Tá? Hoje a gente só mexeu nas estruturas Nas vértebras Que realmente estavam travadas Tá? Essas aqui não estavam travadas Elas estão pra lá Por causa da escoliose Mas elas tem movimento Mas aos poucos A gente vai diminuindo isso também Tá? Aproveitar que isso é nova E a gente consegue fazer isso Tá bom? Ó Mexi na sua T6 T3 T1 E C2 Meu, isso aqui ó É bem comum De computador Celular Ficar ruim Tá? Então também não me preocupe E a artéria badminton Você vai estar usando muito mais É bem nessa região aqui ó Tá? Então não me preocupo tanto Mas a gente tem que trabalhar isso Hoje em dia você não tem nada dessas doenças Se é nova teu corpo tá bem Mas se a gente for deixando Você já tem uma sublinxação aqui Já tá mandando menos informação pro órgão Se a gente deixar a longo prazo Você vai começar a ter problemas Sim Nessas regiões Tá bom? Bom galera O vídeo de hoje foi esse com a Aline Como ela é nova é bem fácil de ajustar ela É bem tranquilo Eu indiquei ela voltar uma vez por semana Primeiro pra gente melhorar essa escoliose E porque ela é atleta Ela tem muito rendimento Ela acaba machucando muito Então a gente tem que estar sempre cuidando disso Galera até a próxima Não esquece de curtir e compartilhar Fui